Ruti! Oi, Líbera! Que amiga! Ai, são quase sete horas. Meu Deus do céu! Se não, está pronta? Mais um mês. E você, está pronta? O que você acha? Ah, está legal! Ai, não, 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 não. Tá no normal, não, não, você está colocando. Aí, vai embora. Não, não é, não está. Ai, meu Deus. Uhlку! Mãe, deixa eu amar adiar sua roupa. Sta hilma velho, Despair. Fez tempo que você me estudou? Ah..... Tô fazendo dois anos. E você? Vou devolver um pouquinho, sabe? Mãe até me levou no médico. Mas eu não tava muito afim de ir ao médico, a maior que tava preocupada, eu não tava me dando. Foi mesmo? É, mas agora já veio. Já veio? Veio, faz um tempão, viu? Dois meses. Ai, você deixou o meu maquiagem? Mas eu tô com ele, eu entendo que eu tô com vontade. Ô Ferreira, você gosta do pau, Renato? Gosto. E vocês já são namorados? Olha, não foi bem assim que ele me pediu namorado, né? É? Se eu se beijar. Já? Você se limpa assim? Não, foi com os dois. E é como? É. Por quê? Você nunca beijou? Já? Sim, amor. Não, eu digo sim. Homem com mulher. Onde é que foi que você atendeu, hein? Ah, não, não, ó. Não, 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 ó. Não, não, ó. Não, 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 ó. O que você acha que o doutor não vai querer namorar comigo? Ó, você é evitado com esse direito? Ah, mas eu sei que de novo. Você vai sentar na aula? Não, não sei. O que você acha? Ah, hein. Eu acho que do doutor novo eu não posso fazer a gente com isso, né? Ah, mas eu não tenho que parar de pensar. Pensar em quê? Nada! Não, não, não. Por que você vai entrar no meu pai dos outros sem te chamar aqui? Eu sabia que eu ia ter a gente com a minha parte de aula. E então? Eu entendo tudo. Eu não estava esperando nada. Eu acho que assim. Eu não estava esperando nada. E não está fazendo nada? Eu não estava esperando nada, tá? Não sai daqui Luciana. A mãe falou que você só vai sair. Se eu for junto. Ela já vai se oferecer. Sai daqui Luciana. Tá bom. Fala tudo para a mãe. Ah, não vai para a mãe não. Ruth, se ela for comer a gente não vai. Tá bom. Ai Ruth, que baita palavrão. Puta que oparil. Que merda. Grandão, hein. Vamos, vamos. Aplausos.